Cara, eu vou testar essa runa. Enquanto eu aguento no nariz, nem te conto. Um homem, uma mulher e um yordle caminham sob o sol. Não, não dorme não. Não, não. Não vou dar boa noite. Não vou dar boa noite. Não vai dormir. Vai ficar aí até acabar a live. Não, 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 não. Vai dormir não. Ah, chat. O cara vai dormir, pô. Se o Mamma Mia não ficar no chat respondendo geral e dormir, eu fecho a live. Pelo amor de Deus, velho. Como que eu vou streamar com... Não, não. Vai dormir não, velho. Assiste aí, velho. Se for dormir, vocês vão me quebrar, velho. Ah, papo reto. Papo reto, velho. Tá bem, pimpi. Irei ficar assistindo KS, KS, KS. Rodei e rodei na Twitch e vou deixar meu praima aqui. Eu te amo, pimpi. Ou e por alegrar meus dias a... Ou arrombado. Ou mesmo. O cara roubou meu sapo. Meu caranguejo. Que pariu, velho. O cara me cortou, velho. Vocês viram isso? É, jogou o Diff, né? Que fala. Tem um buscado do gank explicável. Quarentinha. Quarentinha duro. 34 mole. 36 mole. Caralho, não botei fé, mano. Ai, eu demorei. Eu flechei. Ai, eu... Porém que minha cachorra não viu isso. Senão ela ia achar que eu sou louco. Gênero é excelente. Que dano da porra. Sim, excelente. Excelente pro seu time ver e trollar. O chat não pode ver eu jogando bem que acha que o herói tá roubado. Ah, pimpi tá positivo? Ah, o herói tá roubado. Ninguém fala. Caramba, pimpi. Tá tirando lentes de pedra, hein? Caramba, amigão. Ah, pimpi tá positivo? Ah, champion tá roubado, né? É, rapaziada. Os caras nerfaram o Chaco até matar o boneco. Vou fazer o quê? Jogar com o que tá no meta, né, velho? É a vida. Show. Vai, chat. Fala. Nossa, que herói roubado. Pimpi não fez nada. Vai, pode falar. Fala que o boneco é roubado. Não é o streamer que é diferenciado. Tem sub pelo Prime e não apareceu pelo... Por quê? Pimpi não, acho que você não deu sub, não, velho. Ele fica aí. Tenta reiniciar o modo aí. Pô, a dica do dia aí pra quem quer aprender a jogar de Diana. Saiba utilizar a passiva dela pra ficar sempre com o attack speed buffado. bem na torre. Bem na torre! Bem na torre! Bem na torre! Essa play aí foi do Pimp de 600, do Pimp Menta 600 PdLGM, velho. Pronto, eu acho. Ih, olha a merda. Ih, tô vivaço. Ih, faleci. Relaxou. Cara, ficou com mais move speed com essa runa, né, velho? Do que com a outra runa. Essa é a Diana aí, tá forte. Ué, essa é a Diana aqui, tá calibrada. Valeu pelo sub aí, Gabriel. É o M. É nóis, Chichu. É nóis, irmão. Tamo junto. Valeu pelo feedback. É nóis, irmão. Tocumba. Aí, rapaziada, exclamação Clips. Se inscreve e subscribe lá no canal de Clips. Fortalece nós aí. Aí, rapaziada, seus filha da puta. Vamos todo mundo lá. Exclamação Clips, exclamação Clips, exclamação Clips. Se inscreve, se inscreve, se inscreve. Pra eu poder continuar escravizando o Rubens pro porão. Pra ele fazer clipezinho, clipezinho. Ô, Rubens, seu filha da puta. Vamos fazer o TikTok aí. Cadê o TikTok? TikTok é legal. TikTok é todo mundo ver. Todo mundo gosta do TikTok. Nome, pais, dos clipes, um dia de seta. Obrigado. Tamo junto. Eu vou virar trapper. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Oh, yeah. Skir, skir, skir. Money, money, money. Yeah. Voltei. Vou fazer um teste. Alô. Alô. Oh, yeah. Tinto moreira. Skir, 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 skir. Money, money, money. Yo. Yo. Skir, 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 skir. Yo. Yeah. Essa música. Alô. Tem alguém aí? Alô. 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 Oi. Ah. Uh, uh, uh. Yo, 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 yo. Que nóis, chat. Obrigado por todos os elogios aí. Fico muito feliz em ler isso. É raro, né? O chat elogiando minha gameplay é tipo, mano. Eclipse, velho. Uma vez a cada sei quantos anos. Tchutei, meu sub não aparece. Renildo. Tenta dar um sub primeiro, querido. Você colocar debocheando da mídia, dou sub. Caramba. Pra ele comprar, meu parceiro. Agatá, valeu pro sub. Ih, trolei. Nossa, que gameplay, hein? Agora eu joguei. Joguei fácil. Nossa, pelo amor de Deus, velho. Nossa, tô sequelando, velho.